O que é o Júnior? Recebeu de volta a Mirandinha vendo o lance individual, aí fechou o caminho o Douglas. Girou no meio, o Edu fez a parede e caiu, periu falta, mandou seguir. Conseguiu segurar a bola para o Alemão Noel, mas isso que eu faço ali para o Zague não precisa ser. Cruzou na entrada da área, Edu ajeitou por baixo o carrinho, escanteio. Adiantada, vai voltar lá para o campo de ataque, o Londrina tem a chance com uma cruzada para chegar no Douglas. Jordão, olha a bola para dentro, tira dali o Douglas. Diego jogou, olha a chance por ali, é caixa. Gol! Observem já a cobrança mais aberta, dessa vez espalma Flávio. Tchau! 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal